Espaço de Memória, um programa que visa colaborar no registro e preservação da memória junto à comunidade de Restinga Seca e Quarta Colônia. Edificações Antiga fábrica Homerish e Companhia Limitada Antigo prédio da fábrica de fundição e tornearia Homerish e Companhia Limitada, criada em 1926 com a finalidade de fabricar peças de reposição, de implementos agrícolas, de máquinas a vapor, das marcas Wolf e Lans, ambas importadas da Alemanha, e Mernac, fabricadas em Cachoeira do Sul. Além disso, secadores, engenho de arroz da marca Rio Grandeice e serra para madeiras. Atualmente funciona a tornearia Bruno Ari Homerish, um dos descendentes da família fundadora, localizada na Lomba Alta, Estrada Municipal Otto Homerish Jr., em Restinga Seca. Geoparque Quarta Colônia, aspirante Unesco, na perspectiva da educação patrimonial, cumprindo a função social junto à Universidade Federal de Santa Maria. Apoie este projeto. Ervateira Tacuapi, a erva do índio, em Restinga Seca. Sebo Camobi, livros, discos de vinil e gibis. Compra, troca e venda. Faixa nova de Camobi, junto ao posto Ipiranga, em Santa Maria. Fone 55999-7901-10. Loja Arco-Íris, calçados, confecções, moda jovem, artigos esportivos e acessórios, na Avenida Júlio de Castilhos, em Restinga Seca. Causos, serviços assistenciais, atendimento em Restinga Seca e Formigueiro. Termas Romanas Recanto Maestro. Fones 55999-69-0109, 999-26-0106, ou ainda 33024474. Garanta seus ingressos, acesse www.termasromanas.eleventickets.com. Funcionamento de quinta a domingo e feriados, das 9 às 18 horas. MM Rede Tch Farmácias, em dois endereços, há 30 anos, em Restinga Seca. Cotricel, 63 anos, uma ideia que já nasceu grande. Mana Lanches e Loja da Lini, há 19 anos, servindo saborosos lanches, na Avenida Júlio de Castilhos, em Restinga Seca. Ideal papelaria informática, agente credenciado Banrisul, materiais de escritório e cópias, Avenida Júlio de Castilhos, em Restinga Seca. Nativo laticínios e biscoitos caseiros São Luís, especializados na produção de leite pasteurizado e iogurtes, e biscoitos nos mais variados sabores, em Restinga Seca. Legenda Adriana Zanotto